Olha que absurdo, um homem arranjou um parceiro inusitado para fingir que ia assaltar um ônibus. O homem, que é conhecido como MC Zero, decidiu pedir 50 reais aos passageiros que viajavam no ônibus. Quando reparou que ninguém estava disposto a entregar nada, ele resolveu baixar o valor para 5 reais. E nesse momento, apresentou o comparsa. O MC pegou uma gaiola que estava com um rato e ameaçou soltar o animal caso se recusassem a dar o dinheiro. E ainda falou que o valor pedido era para comprar bebida alcoólica. Segundo uma amiga desse homem, tudo não passou de uma brincadeira, nada engraçado, né? Enquanto ele levava o animal para o neto na casa dele. Bom, esse caso aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.